Olá, pessoas queridas da internet, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Esqueira, bem-vindos ao nosso canal Cyberbullying Só Que Não e hoje voltamos com o quadro Oi, posso ajudar? Bora lá! Então, meus amores, vamos lá. A pergunta de hoje foi Uma vez, em uma palestra sua, você disse que print era a prova que poderia ser usada em um processo judicial Mas, e o aplicativo Iase? Você não sabe o que é o aplicativo Iase? Então eu vou explicar um pouquinho Você também não sabe o que é print? Explicando um pouquinho, se você está sendo xingado, ofendido, excluído dentro do grupinho do WhatsApp, do Telegram, qualquer coisa que o valha A recomendação jurídica que sempre se dá é Faça o print das ofensas e leve para os seus professores, pais, que eles vão tomar as medidas cabíveis Se você, obviamente, já é professor, está recebendo essas ofensas de alunos Você printa a tela e leva essas informações para a coordenação e para a direção que vai tomar as medidas legais cabíveis O que acontece? Quando se entra com uma ação judicial para se pedir dano moral em relação a ofensas sofridas no grupo do WhatsApp Sim, tem muitos e muitos, muitos casos nos tribunais de justiça falando sobre brigas no grupo do WhatsApp e pagamento de indenização O dinheiro da indenização sim vai para a vítima e as indenizações estão numa média de 2 mil reais Estou falando só do dano moral Até mais ou menos 100 mil reais Não estou falando de indenizações acumuladas com dano material Aí o valor muda totalmente de figura E aí as pessoas utilizam esses prints como prova Prova lá para o juiz saber quem falou, quem fez, o que disse, como disse, que forma disse Então isso fica para o juiz entender o caso Esse é o primeiro ponto Segundo ponto, existem pessoas sim que estão fazendo provas fake, provas mentirosas Para quê? Para entrar em juízo, para pedir em juízo uma indenização que não existe De uma ofensa que nunca ocorreu E aí tem um aplicativo, um aplicativo eu diria criminoso Não está disponível para iOS, mas só disponível para Android Se chama Iase Dentro desse aplicativo você faz posts iguaizinhos do Facebook, Instagram, mensagens de texto Justamente para quê? Para você criar uma foto falsa Você cria páginas falsas Você coloca URLs falsas Isso é um absurdo, gente Então eu acho que o Google tem que tirar a remela do olho Acordar e dar uma olhada aí Nesse aplicativo que realmente não é um aplicativo saudável, né? É o mínimo que você pode falar de um aplicativo bizarro desse Então, muito cuidado com isso Sempre que tem uma discussão judicial A maior parte dos juízes Eles mandam isso para que um perito analise e veja se efetivamente essas conversas saíram De um aplicativo fake Ou se realmente elas aconteceram de verdade Sim, tem peritos muito bons, muito especializados Obviamente que eu seria como se fosse um CSI brasileiro E a verdade, se chega na verdade Demora, mas chega Custa caro, mas chega Deixa eu só mostrar para vocês esse aplicativo bizarro Sabe o que acontece, menines? Eu não tenho Android Então a minha super assistente me mandou Veja Então o que que acontece? É muito importante que quando você recebe uma informação Não aceite tudo de mão beijada, tá? É muito importante ver da onde saiu, como saiu E ainda assim, meu amor Se o aplicativo Easy saia do ar, vire e vá para o espaço Se você quiser fazer uma fraude Você também consegue fazer fraude no Photoshop O problema não é a tecnologia O problema é Tudo que existe entre a cadeira e o teclado Ou seja, ser humano Então é por isso que a gente bate tanto a tecla De falando de educação digital Que a gente acredita que se a gente educa o ser humano A gente vai terminar com o cyberbullying E com o bullying no mundo É uma meta ambiciosa? Tomara que sim E é por isso que eu conto com vocês Tudo bem? Muito obrigada pelo tempo de vocês Uma excelente semana Tchau Tchau